A nossa telespectadora aí, o Roberto Pauletti. Nossa! Não tinha jogo abertura. Pauletti. Grande Pauletti. Nossa! Grande figura. Chamada voadeira. Chamada voadeira. Lá em Lagô Vermelha, se não tiver isso aí, não tem graça. É futebol pegado, né, cara? Futebol pegado. Futebol pipocada, velho. É. Nossa! Fez de tapete o parceiro ali. Ah, esse é o Paulo Lourdes. Ah, Paulo Lourdes e Corinthians. E Corinthians e Corinthians. Histórico. Primeira convocação de Ronaldinho Gaúcho. Ah, é? Ele cortou o Edilson Luxemburgo e chamou o Ronaldinho. Bom, uma das cenas mais emblemáticas de Grêmio e Palmeiras da década de 90 é o encontro de Dinho e Valbera atrás do gol. Sem dúvida. Espetacular. Depois do se enfrentar num granal, né, porque o Valbera foi contratado pelo Inca e o Dinho tava no Grêmio ainda. E não parava nunca aquela briga de Grêmio e Palmeiras, cada pouco eclodia num ponto, assim. A gente debatia sobre as principais rivalidades ontem do Brasil interestaduais, né. Grêmio e Palmeiras na década de 90, similar a Inter e Corinthians nos anos 2000, né. Inter e Cruzeiro na década de 70. Inter e Cruzeiro na década de 70. É o Totti, né. É. O Totti? O Totti. O atacante italiano. Não conhecia o atacante italiano Totti? Conheci. Não? Tá bem? Tá bem? Tava violento ali ainda. Totti é temperamental. Porque o Totti, normalmente ele tem controle, mas aquele dia ele tava... Legal. Vocês perceberam que essas coisas acontecem cada vez menos no futebol, né. O futebol se tornou bem mais proximado. Ah, sim, sim. A gente pega imagens mais antigas, né. Tem a do Luiz Soares na Copa do Mundo, né. É. A gente tem. E o do Gainete, de 69. Na apuração do Beragia. Sim. Briga generalizada. O Granal terminou com 10 pulos pra cada lado, né. Ah, essa aí é importante, ó. Essa aí. Os mascotes. Ricardo Oliveira, ó. Ricardo Oliveira no Betis. Os caras não aguentavam de falar. A Ayala, zagueiro argentino. É de Mundo. É de Mundo do Molho, uma biaba, né. Ia deixar barato, será? Tomou depois outro ali. Tomou. Vem pra cá, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem muitos querendo dar nele até hoje. Ah, é. Vamos lá. Olha só. Vamos ganhar eu e você. Vamos. Eu, você e os nossos clubes. Eu sou isento, né. Vamos escolher qual é o time que eu vou premiar hoje. Chegou a raspadinha premiada. E você ganha, mas o seu clube também. Tem do Grêmio e tem do Internacional. Vou escolher a do Grêmio aqui pra ver se eu ganho um prêmio hoje, né. Vou pegar uma moedinha aqui e tal. Vamos lá. Vamos raspar aqui. É, hoje não deu. Mas eu não ganhei, mas o seu clube ganhou. E no caso, o Internacional. Por isso que torcedor premiado é a premiação que você sempre ganha. É um jeito de você, torcedor, ajudar o seu clube e ainda concorrer a prêmios. Hoje não deu, mas quem sabe da próxima dá, né. A cada raspadinha você ajuda o seu time do coração. Grêmio, Inter, você que escolhe. E concorre a prêmios em dinheiro e a carro zero quilômetro. São mais de 60 mil prêmios, gente. É muita chance pra você ganhar. Torcedor premiado é um certificado de contribuição garantido pela Capemisa Club Capitalização. Você compra nos minimercados e bancas de jornais. Qualquer dúvida, quer saber onde encontrar, procure em www.torcedorpremiado.net. Torcedor premiado, raspou, achou e é gol, Meneghete. Obrigado, Chico. Tivemos ontem o começo da fase semifinal da Copa do Brasil, com uma choradeira danada dos mineiros. O Cruzeiro venceu o Santos por 1 a 0. E justifica a choradeira dos mineiros, Chico? O gol do Ricardo Goulart foi legal. É que o gol do Ricardo Goulart realmente foi um erro muito crasso do Rodrigo Pereira Joy, o assistente. Porque na origem ele dá impedimento do Júlio Batista, que não estava. Estava, olha, e não era nem a mesma linha. Ele estava bem atrás. E ele cruza, ele cruza não, ele chuta, o goleiro defende. E no rebote o Ricardo Goulart, que está bem atrás também, acaba marcando o gol. Aí alguns até perguntaram, mas o hábito não podia chamar a responsabilidade? Cara, é muito difícil porque o ângulo ideal é o do assistente, né? Ele tem que confiar no assistente. O assistente errou. E aí o Cruzeiro teria uma vantagem de 2 a 0, mas tem uma vantagem. Aí eu acho que seria irreversível. Esse resultado aí faz com que o Santos deva poupar titulares contra o Internacional, né? Tu acha que o Santos lá... Não, né? Não, sim, sim. Contra o Inter. Se o Santos tivesse perdido por 3 a 0 ontem, ou tivesse vencido por 3 a 0, não ia fazer. O Santos poupou o Arouca, poupou o Robinho e poupou o Zagueiro Davi. E tem também o Flamengo 2 em cima do Atlético Mineiro, 2 a 0. Um resultado razoavelmente surpreendente. Foi o Maracanã esse jogo no Rio de Janeiro. O Flamengo cresceu muito, cara. O Mata-Mata tem essa postura isolada das equipes que pode acontecer do menor ganhado maior. O Atlético tem melhor time, mas o Flamengo jogou melhor. Maracanã lotado. Como é bom o campeonato no Mata-Mata. Que saudade. E o Gabriel, esse é muito bom. Você era do Bahia? O Vitor, goleiro do Atlético, fez grandes defesas no primeiro tempo. Mas depois o Paulo Vitor, goleiro do Flamengo, que é bom goleiro, bom goleiro. No mesmo lance, ele salvou o Flamengo. O Flamengo se encaminhou, né? O Flamengo sim. O Atlético tem um histórico... Eu acho o Flamengo muito irregular, muito instável. E não é só isso, né, Meneghete? A gente sabe que o Atlético Mineiro reverteu uma desvantagem. Mas nem todo dia tem... E a Libertadores que ganhou também, né? A Libertadores que ganhou, vai ter os dois. Eu não acho que seja jogo jogado. Eu também acho que não. Os dois estão bem abertos. Porque ainda mais jogar no Independência. Eu acho que podia não passar pelo Santos. Ainda mais jogar no Independência, né? Embora a última reversão, né, com o Corinthians tenha sido no Mineirão. O Galo reverteu. Estava 2x0 também para o Corinthians no primeiro jogo. O Corinthians saiu na frente e o Galo fez 4 gols no Mineirão. Quem não foi bem ontem foi o Dátulo, né? Dispersivo. Estava com a bola no pé. Vocês entregavam de graça. O Atlético ontem não foi o Atlético. Eu não dou sorte com o Dátulo mesmo. Então tem visto pouco o Atlético Mineiro. Fez várias boas partidas. Eu não dou sorte. Só ver um pouquinho mais. Sabe que tem tanta história do Dátulo aqui que eu não sei mais em quais histórias confiar. Aliás, algumas bem cabulosas, né? Bem cabulosas. Tá, tá confirmado para o Mineirão. Eu acho ele um bom jogador e acho que foi um belo campeonato brasileiro e concordo com o Red. Ontem ele foi mal. Isso aí, ontem foi confirmado o jogo da volta Atlético Flamengo no Mineirão. Mas mesmo que o Galo tenha uma forte tendência de reverter resultados e ganhar bem na Independência, o Mineirão fez isso no jogo passado contra o Corinthians. Vamos falar mais do Arangues? O Arangues é o seguinte, Meneghete. Ele foi convocado para a seleção chilena e tem que se apresentar, os jogadores vão se apresentar no dia 10, que é um dia após o clássico grenal que acontece dia 9 na Arena, dia 10, segunda-feira. O que o Internacional está tentando fazer? Segundo o Roberto Melo, que é o assessor de futebol, o Inter não vai pedir a desconvocação porque já foi pedida duas vezes e a Federação Chilena negou. Então o Inter não vai pedir mais. Vai haver um acordo nos bastidores para que o Arangues, ao invés de chegar, por exemplo, juntamente com os outros atletas, na segunda-feira pela manhã ou início da tarde... Ele tem que se apresentar em Santiago? É, não sei exatamente. Isso muda muito, né? Mas é juntamente com outros jogadores. Acho que não, acho que é lá, já é direto, porque os amistosos são na Europa. É, aí muda bastante. O Inter está tentando negociar para que ou ele se apresente na segunda-noite ou na terça-feira. E não se prejudique também, porque os amistosos começam a partir de quarta-feira. Mas se for na Europa, ele pode pegar um voo aqui domingo de noite e... Hoje já tem voo de Porto Alegre para Lisboa, por exemplo, direto. O que o Inter vai negociar é que... Se sai na segunda, mas... É que ele não chegue junto com os outros jogadores, que ele possa chegar um pouquinho depois, de repente perder um treino e tal. Mas na verdade, vai conseguir. Mas segundo a direção do Inter, ele deve jogar o Granal. É esse negócio desse calendário aí, uma paga. É, eu também acho que tem que parar, né? Tem que parar, que enxuga os regionais e para em data-feira. As confederações já não pagam mais os jogadores como pagavam antigamente. Era perna de anão, mas pagavam. Agora não pagam nada. E usufruem o máximo. Só vamos ouvir o Arangues, então, para falar dessa divisão, né? Se ele está dividido ou não, né? De ter que defender a seleção e ficar no Inter. É difícil. Eu me encontro ao meio desta situação e não quero sair perjudicado como o Inter, como na seleção. É um tema que tem que manejar os dirigentes, com a gente da seleção. Como eu digo, eu quero estar tanto para o Inter como para a seleção. Você acha que prejudica se você pediu a liberação da seleção chilena? O que prejudica? Não, para mim é um orgulho representar o meu país e nunca me vou aponê-lo a dar menos interesse ao meu país. Muito bem. Eu acho que o Inter consegue essa liberação, né? É, só para confirmar. Jogos contra o Uruguai e Chile. Uruguai 14 e Chile 18. E esses jogos são Venezuela e Uruguai, 14 e 18. E os jogos são em Santiago. Vale a pena contratar o goleiro Jefferson e entregar seis meses para a seleção brasileira? Porque tem Copa América, tem eliminatórias, tem jogos amistosos. E por que o Inter não vai investir de novo nos seus jovens? Azar que tome frango. Tem que ser o Alisson. Escolhe o melhor e pronto. Tem que ser o Alisson. Deixa o Alisson. Deixa o Jefferson ir para o São Paulo. Meneghete, nessa mesma entrevista, o Arangues se defendeu, entre aspas, do seu mau momento. Dizendo que está jogando um pouco mais recuado nos últimos jogos e com isso não teve grandes possibilidades ofensivas. Eu acho que aí o Arangues está errado. Essa é uma situação, talvez uma das poucas da temporada, que o Abel não tem culpa. Nessa situação... E se tu tivesse me ouvido antes, não precisaria dar essa explicação agora? Nessa situação, o Arangues está jogando na posição em que ele rendeu mais no Internacional e ele tem a liberdade para chegar. Sempre teve. Ele está tendo ineficiência em chegar ofensivamente como ele chegava quando estava num bom momento. A questão, para mim, nesse caso, é técnica. O Arangues está, tecnicamente, num mau momento. E foi a partir daquele jogo contra o Cruzeiro, quando ele fez aquela cacaca, que se falava que o Internacional ia encostar no Cruzeiro. E dali para frente ele não jogou mais nada e nem ele nem o Ita. Eu, um amigo meu, fez uma brincadeira ontem. Eu não quero falar do Arangues porque eu não gosto de falar de quem não está presente. Eu prefiro esperar ele voltar na Copa do Mundo para falar dele. Eu acho que essa brincadeira é boa como brincadeira. Eu acho que o Sede é exagero. Eu acho que o jogador caiu de qualidade com o time do Inter, como o país todo. Mas ele é um baita jogador. Eu gosto de ele um fenômeno. O jogador é extraordinário. É, mas assim, ó... É que, Valda, não é uma coisa só. Não é só aquela técnica. Tem o posicionamento, tem a troca de peças no meio campo, tem a questão de jogar com o Wellington, com o Williams ou com o Arangues. Só que o Arangues suplantava isso tudo que também acontecia quando ele estava no bom momento. Só que se eu faça essa tua tese, tu permite que o Ribeiro diga a bobagem que ele vai dizer agora. É um cara que acha que o Pará joga muito e que o Arangues não joga nada. Fala teu bobagem, governo. Não é bobagem, não. O jogador diferenciado se adapta. Não, não. O Arangues... Então o Arangues não se adapta porque não é isso tudo que vocês acham que é. Aí o Lucas, com ele, dá uma biaba no Pará, tu não sabe qual que é consecutivo. É isso aí. É isso aí. Eu nunca vi isso. A sensação é oportunista do Ribeiro. O Arangues, daqui a pouco, volta a jogar muito e ele fica quieto. Ninguém desconhece o talento do D'Alessandro. Teve um ano que ele jogou bem quatro partidas. Como, prazer? Te apresenta ali. Como ninguém desconhece? O D'Alessandro é o maior salário da América. Não pode ser todo mundo. Mas esse aqui desconhece o talento do D'Alessandro. É um absurdo. Não vale. Já brigou com todas as direções, já brigou com todos os técnicos. Não perde tempo. Não perde tempo que aqui... Não vai convencer. Não vai convencer. Não vai convencer. O cara se abraça no Eduardo Martini e no Pará. Mas o Arangues... Opa, o Eduardo Martini subiu o Brasil. Não, eu sei, sei. O Arangues... Fazendo um grande ano. O Arangues se adaptou quando houve a necessidade, essas modificações e foi bem. O Arangues era protagonista no time do Inter. Hoje ele é um figurante. E alguma coisa errada aconteceu, Chico. E pra mim é questão técnica. É dele. É, eu acho que é mais coisa. Não é só isso. Roberto. Esse é um recadinho sobre a briga, que foi o que mais bombou por aqui. O Caco Santos. O Pará errou o soco, porque era um cruzado, que nem o Baldassi disse. O Fernando Capela. O Pará não cruza direito mesmo. O Lucas Coelho está no direito de reclamar. O Cauê Neves. Tenho medo desses dois se encontrarem com o D'Alessandro e o Williams no Grenal. Que beleza. E o Rafael Santos. O Pará é mito. Prefiro ele do que o Lucas Coelho. Muito bem. O Pará é mito, hein. Vamos à nossa redação. Alô, Gonçalo. O Jornal Esporte da Espanha, Meneghete, ele compara o Neymar ao Ronaldinho e ao Ronaldo. Dois brasileiros que também passaram pelo Barcelona. Pelo seguinte motivo. Desde que chegou a Barcelona, o Neymar já ganhou 5 quilos em massa muscular. E o jornal faz essa comparação, que aconteceu o mesmo com o Ronaldo e também com o Ronaldinho. Comparar o Neymar com o Ronaldinho é complicado, né? É, mas aqui o Bazeiro. O Ronaldinho subia até um pescoço novo contra o Ebra. Ele virou um pescoço. A coxa do Ronaldinho é uma coisa assim. Mas foi quando deram isso pra ele que ele se tornou o melhor jogador do mundo. Mas durou 6 meses. Ok. E é isso que é o problema. Não durou 6 meses. Não durou 6 meses. Não durou 6 meses. A vida, a carreira deles fica curta. Liberou até 2009 o Ronaldo, o Gordinho, ainda estava metendo o Gordinho. Em 2002 ele carregou o time do Brasil lá na frente quase que sozinho. Na frente era com ele. Em 2002. Em 2002. Primeiro, os fatos têm uma lógica, têm uma cronologia. Não pode considerar isso. Ele terminou a carreira mais cedo porque os dois joelhos não sustentavam o peso do seu corpo. Mas falou que daí ele acabou. Se ele falasse, ele acabou. Tu não viu a Copa 2002? Eu sei que não viu. Eu estava falando que tem muitos problemas, Ribeiro. Ah, Ribeiro, deixa trocar o assunto que é bom pra ti. Não, não é. Eu vou dizer mais pra ti. Não quer dizer, não entendi até agora. Não, é que eles se confundiram. Eu estava falando com o Ronaldo. Obrigado, Ribeiro. Obrigado. Não, mas o Ronaldinho, o Boucho também jogou 3 anos. Está liberado. Está liberado. E outra coisa. Cláudio Ambrado, Destaques do Brasil Urgente do Bande Cidade. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Olha, dois casos de prende e solta chamaram a atenção da Justiça esta semana. O primeiro caso, a polícia em Novo Hambúrgico capturou um menor de 17 anos, integrante de uma quadrilha responsável por dezenas de casos do famoso golpe Saidinha de Banco. O Ministério Público mandou soltar o menor e ele foi liberado. Outra promotora voltou atrás e determinou a internação, que foi acatada pela juíza. E agora a polícia busca novamente o menor, que segue, claro, foragido. Outro caso de destaque é um dos suspeitos de ter estuprado uma menina de 16 anos na hora do Guaíba. Ele foi preso em flagrante, olha só, solto por ser réu primário e agora foi decretada a prisão novamente dele. Só que agora ele está foragido também. Os detalhes então, 5 horas da tarde no Brasil Urgente dos Gaúchos e 10 para 7 tem o Banho de Cidade com a previsão completa do tempo.